A hora é o pedacinho de tempo para fazer as coisas. Vitor vivia perdendo a hora de ir para a aula, de fazer as tarefas, de almoçar e de tomar banho. Sua mãe ficava brava e ele ficava triste. Nunca alcançaram o tempo. Os dois passavam o dia inteiro em uma conversa sem fim, sempre falando sobre o tempo. Filho, vai se arrumar, senão vai acabar não dando o tempo de você ir ao parque do cocó. Mãe, fala aí com o tempo para ele me esperar um pouco. Filho, o tempo não espera. Mãe, por que o tempo corre tanto? Para onde ele vai? Para o trabalho, é? Tempo trabalha o quê? Ele viaja com o papai para o quixadá e para o prato? Mãe, quando o pai volta, o tempo vem com ele? Tempo trabalha muito e vai para muitos lugares. Por isso, tem tanta pressa. Mas de noite ele não dorme. Tempo não dorme. E não se canta, mãe. E não se canta, mãe. Não sei, mas ele não para nunca. Tempo já achava que o tempo não queria ser amigo dele. Por que o tempo não me espera, mãe? Tempo é cavalo que corre como um avião? A gente monta nele e sai voando pela vida? Vai ao prato e capri, baturité, para todo lugar que quiser. Se ele voa, deve ter asa também, né? Zito queria encontrar o tempo, conversar com ele e ser amigo dele. Mas como fazer para encontrar o tempo? Pensou, pensou e teve uma ideia. Já que o tempo vive correndo, vou correr atrás dele até alcançá-lo. Correu para todo lugar, mas não conseguia pegar o tempo. Sua mãe já estava irritada com tanta correria e dizia-lhe Para com isso, menino. Para que tanta correria? Para pegar o tempo, mãe. Quero conversar com ele. Já te disse, você vai acabar caindo. Cansado de tanto correr, sem pegar o tempo, Zito resolveu parar e começar a andar. Andou para todos os lados à procura do tempo E nada desse tempo para parar para conversar. Cansou também de andar e resolveu chamar pelo tempo. Chamou o tempo de todas as formas, em segredo, bem baixinho, O ouvido dele gritando e gritando. E o tempo nada de responder. Sua mãe já estava irritada com tanta e tanto grito. E reclamou. Para com essa gritaria, menino. Ah, mãe, deixa eu chamar o tempo, para ver se ele me escuta. Já estava quatro e pouco de tanto chamar, sem receber um oizinho do tempo. Daí resolveu amarrar o tempo no pé da sua cama, por um instante. Mas como farei para amarrar o tempo? Depois de muito pensar, pegou um pedaço da corda do varal de sua mãe, Fez um laço e começou uma longa e silenciosa espera. Ficou muitos dias quietinho, bem escondido, Para pegar o tempo de surpresa. Muitos dias se passaram, até que Zito, Aos poucos, foi aprendendo os ritmos do tempo dentro dele. Descobriu que ritmo é velocidade de andar montado no tempo, Que é cavalo que voa como avião. Zito descobriu como apressar e diminuir o passo. Para voar no tempo. Desde esse dia, o tempo ficou amigo dele, E nunca mais ele perdeu a hora de fazer o tempo. Olha, ela está de parabéns, né? Porque ela faz o quê? Primeiro ano, né? Segundo ano, né? Leu bem direitinho, com pontuação, com tudo. Está de parabéns. É emocionante para a gente que escreve, Ver o que a gente escreveu sendo lido, né? E principalmente por uma menina de quantos anos? Sete anos, né? Dessa forma.